Criar aplicativos é um sinal de que vamos precisar consumir APIs. E dependendo da API que você precisa utilizar, são muitos endpoints. Se a plataforma low-code não trouxer um acelerador pra isso, você vai ficar um bom tempo fazendo um por um, configurando um por um. E a HCL, Volt MX, tem um recurso que ajuda muito nesse ponto. Basta você selecionar um arquivo JSON que a mágica simplesmente acontece. Bora ver como fazer isso? Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo, Tatri. Seja bem-vindo a esse canal, espero que você realmente goste desse conteúdo. E nesse canal você vai encontrar várias coisas sobre tecnologia. E especificamente sobre plataformas low-code, no-code. Que te possibilita criar soluções, aplicativos, aplicações sem código. Ou com pouco código. Então é uma forma de você acelerar o desenvolvimento de uma solução dentro da sua empresa. Ou uma solução própria, né? Uma ideia sua. Pra você não perder esse canal de vista, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho. Ative as notificações e o seu like sempre é muito bem-vindo. Então ajuda aí no seu like. Aqui do lado, minhas redes sociais. Você pode me seguir por lá, porque lá tem muitas coisas incríveis, legais, que eu trago aqui de bom pra você lá nas redes sociais. E aqui embaixo tem todos os links na descrição, incluindo o link do meu grupo no Telegram. Onde eu falo com vocês, onde eu respondo perguntas. Onde eu pego perguntas do YouTube e respondo através de texto, de voz ou de vídeo. Então é bem legal também você participar. Inclusive você até consegue falar comigo lá, se você entrar na parte de comentários, tá? Combinado? Segue lá, beleza? Vamos ao que interessa aqui, né? Então, o que que a gente vai ver aqui? Deixa eu compartilhar na tela com vocês, pra que a gente possa começar a brincadeira. Eu tô aqui na Volt MX, o link tá na descrição. Ah, eu não poderia deixar de falar. Esse vídeo ali tem o apoio da Masterdom. É, a Masterdom... Quem é a Masterdom, Léo? A Masterdom é uma... Pera aí, que eu não foquei aqui, né? Então, vamos arrumar aqui, ó. Quem é a Masterdom, Léo? Sem cortes aqui, ó. Quem que é a Masterdom, Léo? A Masterdom é uma empresa de tecnologia, focada em desenvolvimento de soluções. Especialista em Volt MX. Então, se na tua empresa, você tá precisando de uma empresa especializada no assunto, que vai realmente tirar o teu projeto do papel, vai te ajudar com isso, pra você não perder tempo, você tem que falar com o pessoal da Masterdom. O link tá aqui embaixo, na descrição, pra você, tá? Então, fala com eles, que eles vão te ajudar, com certeza, nesse quesito, tá? Voltando aqui pra Volt MX. É, eu já vou criar um projetinho aqui, Native Web... Native Web, não. Native App. Vou criar esse exemplo... Exemplo... Já vou até dar o nome aqui, de OpenAPI. Porque é justamente o arquivo, com a definição de OpenAPI que a gente vai usar, né? É baseado em OpenAPI que a gente consegue... Que a Volt MX traz esse recurso, né? Beleza. Projeto criado. E eu vou direto para o Foundry. O que é o Foundry, Léo? O que é o Foundry, Léo? O Foundry é o back-end da Volt MX. A gente vai acessar por aqui, ó. Três pontinhos. Vem aqui, ó. Open Foundry Console. Open Foundry Console. A gente vai clicar ali. Ele vai perguntar se a gente quer criar um novo Volt Foundry ou se a gente quer usar um existente. Eu vou criar para a gente fazer do zero aqui, tá? Beleza. Aberto aí o Volt Foundry... Não corta não. Não precisa cortar não, Marquinho. Marquinho tentou cortar porque eu enrolei a língua. Aberto o Volt... Volt... Ô, Jesus. Não corta não, Marquinho. Aberto o Volt Foundry. Jesus. Enrolei a língua. A gente vai estar aqui, ó, em Integrações. É aqui que a gente vai fazer a mágica. Vem Integrações. Vem Configurar Novo. E aqui no Configurar Novo, a gente vai vir aqui, ó, no Service Type. E no Service Type a gente vai encontrar, ó, Open API. E para você que não sabe o que é, Open API é um conjunto de regras que ajuda desenvolvedores a criar API de forma padronizada. Com ele é possível, com esse padrão, o desenvolvedor, ele descreve todos os recursos disponíveis, parâmetros, enfim, tudo relacionado a essa API para deixar, vamos dizer assim, dentro de um padrão. E aí, dessa forma, fica mais fácil de todo mundo entender o que aquela API está se propondo a fazer. É meio que padronizar, como se tivesse colocado ali um órgão regulador ali, né, pensando por esse lado, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em Open API Swagger. Vamos dar o nome desse API aqui, Swagger. Vou chamar de API do Léo, tá? Só para a gente não perder o costume. E aí, olha só, agora é o momento da gente utilizar aqui, ó, para fazer o Upload File, tá? Upload File. O que é esse Upload File? Deixa eu abrir aqui o meu browser aqui, ó. Aqui nesse link, olha só o que temos aqui. Aqui temos uma documentação Swagger. O que é isso? É um padrão que foi criado há um tempo atrás, já faz bastante tempo, para padronizar como que é para o desenvolvedor criar uma documentação. E aí todo mundo se acostumou a utilizar isso. Só que aí esse conceito de Open API traz agora a possibilidade da gente, através de um arquivo, né, poder utilizar esse arquivo com toda a definição dessa, vamos dizer assim, dessa API. Tem tudo aqui, tudo que a API faz. Os métodos, endpoints, tudo, 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 tudo. Exatamente tudo, tá? Ó, vou vir aqui com o botão direito, salvar como, eu vou até colocar aqui na minha área de trabalho, ó, e vou salvar esse arquivo aqui. Eu vou renomear ele aqui para API definições, tá? Vou salvar esse cara, ele salva com uma extensão .json, né? A gente volta lá no nosso Vault MX, vem aqui em Upload File, e aqui eu vou pegar, ó, o arquivo .json. Seleciono ele, clico em Abrir. Vamos aguardar um pouquinho agora. Beleza, repare o seguinte, ele já pegou a definição da URL do servidor aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, eu vou vir agora em Save e Adicione Operações, Salvar e Adicionar Operações. Beleza, ele já salvou ali a estrutura básica. Agora a gente vai para a parte de operações. Quando a gente clicar aqui, ó, vai aparecer Default, que já tem a ver com o que ele leu naquele documento. Eu vou clicar aqui no Default, que é para ele abrir, ó, então num sinalzinho de mais. Ó, Services, vou clicar num sinalzinho de mais, agora ele vai ler todos os endpoints daquele arquivo. Todos aqui, ó, exatamente todos. E aí você marca aqueles que você quer importar para a Volt MX, aí para o teu aplicativo. Eu vou pegar exatamente todos, tá? Todos, 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 que eu quero. Se eu não quiser algum, né, então até é bom ter isso aqui, porque às vezes a gente não precisa de todos, tá? Marquei todos, vou clicar em Adicionar Operação. Ele vai trazer todas as operações, configurar todas as operações para a gente. Ó, ele importou todo mundo para cá, tudo bonitinho, tudo do jeito. E olha que legal, se eu clicar aqui, por exemplo, para ver, ó, Post do Login. Ele vai mostrar já, ó, a configuração e tudo aparece aqui do lado. Legal. Salvou, né, a gente nem precisa salvar essa operação, já está tudo salvo. Quando ele gerou aqui, já salvou. E aí se eu voltar aqui para a minha aplicação, ó, e eu vier aqui em Project Services, ele vai atualizar agora. Vai aparecer a API do Leo. E olha aqui, ó, todos os endpoints, inclusive se eu quiser pegar aqui a parte de login, sei lá, cadê? Post User, por exemplo, né? Eu consigo vir aqui, ó, no design, na verdade, ó, informes, pego o formulário aqui. Eu consigo pegar alguma coisa do endpoint aqui e já trazer para cá, ó. Trago para cá, ele já monta a tela baseado naquele endpoint que já está criado ali, que ele já mapeou, que já pegou as informações lá daquele arquivo. Ou seja, fácil, né? É trazer facilidade, é trazer acelerador para cá. Também pode utilizar aquele outro recurso. Ou seja, vai criando suas telas, vai puxando para cá, vai montando as suas telas bem prático, já pegando todas as chamadas de API que tem aqui, que a gente já mapeou. Ao invés de eu ter que fazer, né, um por um na mão, então a gente tem ali, deixa eu voltar lá na tela do Swagger, ó. A gente tem aqui, ó, 10, 23, 23 endpoints. Essa API poderia ter várias outras, né? A gente só pega esse arquivinho, importa, ele já traz todos os endpoints configuradinho, bonitinho e a gente ganha e acelera para caramba o nosso desenvolvimento, tá? Qualquer dúvida, vai nos comentários e fale comigo, tá? Não fique com essa dúvida, não morra com a dúvida, não vá embora desse vídeo com a dúvida. E por falar em embora, não vá embora se você quer aprender mais sobre low-code, no-code. O lugar certo é no Desenvolvo. A maior escola sobre tecnologias low-code, no-code do Brasil. É isso aí. Lá você vai encontrar diversas tecnologias de mercado. A gente tá trazendo muitas outras tecnologias para que você possa ter acesso e poder aprender qualquer uma dessas tecnologias. Pô, Léo, pra que eu vou precisar de tantas tecnologias para aprender? Ué, depende do projeto que você tem para resolver. Não vá achando que você vai pegar uma ferramenta que serve para tudo. Não existe. Assim como não existe uma linguagem que serve para tudo. Cada tecnologia é boa para uma necessidade. Então é por isso que a Desenvolvo é o lugar para você ter acesso a várias tecnologias desse mercado para que você consiga enxergar, consiga estudar quando você precisar de uma dessas tecnologias. E é por isso que a sua assinatura te dá acesso a todos os conteúdos, todas as tecnologias disponíveis lá dentro. Então, ó, para conhecer a Desenvolvo, o link tá aqui embaixo, tá bom? Bom, se você precisar de ajuda, vai nos comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui do lado tem as minhas redes sociais para você me seguir, tá? Então, não saia desse vídeo sem me seguir nas redes sociais, sem dar o seu like nesse vídeo, sem se inscrever, sem compartilhar também. E para encerrar, não podemos deixar de falar da Oak School, a escola onde eu faço aula de inglês. Eu sempre recomendo aqui porque realmente é um diferencial a Oak School na minha vida. E eu tenho certeza que vai ser na vida de você também aí do outro lado, tá bom? Então, entre em contato com eles. Peça uma aula de teste, uma aula experimental. Você vai ver, já vai notar essa diferença, combinado? Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero mais uma vez que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Porque aqui tem vídeo novo toda semana, toda semana, falando sobre coisas desse universo da tecnologia. Trazendo esses ensinamentos, essas dicas, essas novidades, essas inspirações aqui, especialmente para você. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.